O secretário do Estado de Arte e Cultura considerou que a Casa Sagrada de Leiaval, no município de Lauten, não tem valor cultural. A posição foi apresentada pelo secretário do Estado, Téfilo Caldas, à margem da reunião da Comissão Interministerial no Salão do Hotel Novo Turismo, em Delhi. Téfilo Caldas disse alocar mais de 10 mil dólares americanos para a reconstrução de casa tradicional de Leiaval, no município de Lauten. Admitiu, no entanto, que a Comissão Directiva está a verificar os documentos antes de entregar o orçamento às autoridades locais e responsáveis para a reconstrução da casa. O governante disse apoiar a reconstrução de Casa Sagrada de Leiaval, apesar de esta não ter valor cultural. Recorda-se que a Casa Sagrada de Leiaval foi incendiada no ano passado por alguns desconhecidos. A Secretaria do Estado de Arte e Cultura avaliou que algumas propostas para a requalificação de casas sagradas não cumprem os requisitos apresentados pelo governo, visto que estão a autorizar materiais modernos para a construção. O governo apoiou em 2021 a construção, reabilitação, incluindo a inauguração de mais de 80 casas sagradas em todo o território. O diretor-geral do SEAC, Manuel Smith, afirmou recentemente que o governo comprometeu-se a apoiar as casas sagradas baseia-se nas propostas apresentadas pelos cidadãos. No entanto, o dirigente se alentou que não vai apoiar as casas sagradas que construem com os materiais modernos. A Secretaria do Estado de Arte e Cultura continua a realizar as atividades de sensibilização junto dos habitantes. A iniciativa visa capacitar o conhecimento destas sobre a importância da utilização dos materiais tradicionais na construção de casas sagradas. O governo considera que a autorização dos materiais tradicionais são as identidades originais de Timor-Leste. Arcilia Rego, Miguel da Costa, Erta Tieli.